Por isso eu vou reafirmar aqui em alto e bom som, eu taxarei sim as grandes fortunas, eu cobrarei sim impostos sobre lucros e dividendos, eu modificarei sim a estrutura tributária para acabar com a pouca vergonha e a injustiça do pobre e da classe média brasileiros pagarem mais impostos do que os ricos e para poder desonerar compensatoriamente a produção de forma seletiva e bem planejada, acabando o festival de desonerações sem controle e sem retorno, só este ano, enquanto o povo amarga a pobreza, a miséria, a fome, 350 bilhões de reais de imposto devido são dispensados de cobrar pelo governo só este ano, sem qualquer avaliação de retorno, porque incentivo fiscal é importante se houver retorno, mas no Brasil filé mignon, salmão, queijo suíço são isentos de imposto e o dinheiro que se dispensa só desses três itens do luxo das classes abastadas e ricas, botam um milhão de crianças numa creche em tempo integral, esse é o problema, eu sei aonde está o dinheiro, podem tremer de medo os apenas 50 mil privilegiados desse sistema injusto de impostos e podem vibrar de esperança os mais de 210 milhões de brasileiros que serão beneficiados, eu vou resolver sim o endividamento de 63 milhões de brasileiras e brasileiros humilhados e prisioneiros do SPC e do Serasa, podem tremer de medo as cinco ou seis famílias de banqueiros e os poucos milhares de especuladores que lucram com essa escravidão e com a humilhação do nosso povo e vibrem de esperança milhões e milhões de pais de família e todo o setor produtivo que se beneficiarão com a recuperação do poder de compra e do crédito dos trabalhadores, eu mudarei sim a criminosa política de preços e de gestão da Petrobras, podem tremer de medo os tubarões que dela se apossaram e querem tomá-la em definitivo dos brasileiros, mas vibrem de alegria milhões e milhões de compatriotas que pagarão combustível mais barato e poderão gritar de novo, o petróleo é nosso, quero ser o presidente capaz de corrigir os desvios macroeconômicos e de traduzir imediatamente seus resultados em obras e projetos, por isso faço questão de antecipar aqui, pedindo perdão a vocês por lhes abusar da paciência, mas eu faço questão de antecipar aqui algumas propostas bem concretas, lançarei um plano emergencial que está estudado de pleno emprego para abrir 5 milhões de vagas nos dois primeiros anos de governo, lançarei o programa internet do povo para facilitar o acesso da população pobre à internet com financiamento de smartphones, fazendo disso uma ferramenta de política industrial que será explicada, vou financiar smartphones em até 36 meses sem juros, Wi-Fi gratuito em áreas comunitárias dos bairros mais populosos e nas pequenas cidades mais pobres, promoverei cursos de capacitação em informática gratuitos e online e cursos profissionalizantes e gratuitos de games. Implantarei um modelo que funciona muito bem hoje no Ceará e quero saudar aquele que é o maior responsável por tudo e que me alegra de sua presença aqui, o senador Cid Ferreira Gomes, que deu início a essa grande revolução. Nós vamos implantar no Brasil o modelo minha escola, meu emprego, meu negócio, unindo ensino, trabalho e assistência profissional, além de garantir, como já fazemos no Ceará, estágios remunerados pelo governo para a juventude começar sua vida profissional. Construirei escolas de tempo integral nos bairros mais pobres e populosos das grandes cidades, assim como o Brizola fez e assim como no Ceará avançamos para universalizar. Implantaremos um programa de reforma urbana e de regularização fundiária para legalizar a posse do terreno e da casa, entre outras ações, junto a um projeto para financiar em 10 anos a reforma de moradias populares com a contratação de mão de obra, preferencialmente da própria família ou da comunidade. Implantaremos o programa Renda Mínima Universal Eduardo Suplicy, englobando os pagamentos feitos pelo Auxílio Brasil, o Seguro Desemprego e a Aposentadoria Rural, com status constitucional para acabar com esta verdadeira e criminosa manipulação da sorte do nosso povo mais pobre, que a cada véspera de eleição se ameaçar tomar esse benefício ou tentar manipulá-lo trocando de nome para tentar recriar emulações para que o nosso povo perca a sua liberdade de votar sem precisar depender de ninguém. Vamos voltar a criar no Brasil estoques reguladores de feijão, arroz e outros cereais e alimentos para baixar o preço da comida. E vamos garantir gás de cozinha pela metade do preço para famílias de renda mensal de até 3 salários mínimos. Daremos uma atenção super especial e prioritária à defesa do meio ambiente. A nossa pauta ambiental tanto será um instrumento vigoroso de proteção dos nossos ecossistemas como de oportunidade de investimentos para o Brasil. Isso através do incentivo ao desenvolvimento de novas fontes de energia, a reorientação do uso do petróleo, alterações na forma de produzir carnes e outros alimentos. Enfim, a implantação de uma moderna infraestrutura de baixo uso de carbono. Saberemos provar e convencer a todos os brasileiros, mas especialmente aos nossos irmãos da Amazônia, que são 40 milhões de irmãos e irmãs nossas, que a floresta em pé vale incomparavelmente mais do que a floresta derrubada. E de que da nossa Amazônia sairão, por exemplo, os novos remédios que irão revolucionar a farmacologia mundial.